Apóstolos, deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja. E dá-lhe a união e a paz, segundo a vossa vontade. Vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Saudai-vos na paz de Cristo. A paz esteja contigo. E contigo também. A paz esteja contigo. O Senhor Patriarca cumprimenta agora os noivos. Regressa ao altar. E vai-se que-se a cunhal. Estamos a ouvir o Anostei, o Corro da Capela, o Corro de Câmara de Lisboa. O 있고, sábado, o Amor, o Corro da Capela. Amém. 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 Isabel Luyschenstein. Amém. 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 Mentre-se tanto, enquanto a comunhão prossegue, aqui temos uma bela imagem de... Vamos tanto os Jerónimos... As naves, todas da mesma altura, a central e as colaterais com colunas que pendem da abóbada como se fossem estalactites. É um efeito de uma gruta marinha, um vitral ao fundo, que representa o rei Dom Manuel.